Porque um estudo avaliou que a qualidade da água em Porto Alegre não foi impactada, felizmente, pela chuva preta, que caiu na região no final da última semana. O fenômeno é a combinação das fumaças, das queimadas e da umidade do ar. Quem explica pra gente é a Isadora Aires. Isadora, seja bem-vinda ao bastidor ICNN. Felizmente, não teve muitos efeitos. Como essa análise foi feita? Explica pra gente. Bom dia pra você, Uribe. Boa tarde, na verdade, pra você. Boa tarde pra todo mundo que nos assiste. Essa análise foi feita por uma fundação estadual, que utilizou equipamentos pra medir diversos parâmetros da água. Nessa água, não foram encontradas partículas finas, quantidade necessária de partículas finas pra definir a chuva preta. Essas partículas finas representariam, então, essas fuligens que seriam indicativo das queimadas e indicativo dessa chuva preta. Apesar da turbidez, ou seja, da aparência turva da água estar com parâmetros um pouco acima do ideal no primeiro dia de coleta, no segundo dia de coleta a equipe já percebeu que esses números baixaram. Então, o que foi percebido é que essa chuva não teve esse impacto de chuva preta aqui em Porto Alegre, como era esperado na semana passada. É importante a gente relembrar que a chuva preta pode trazer sérios riscos à população, como, por exemplo, irritação nos olhos, problemas respiratórios e outros danos à saúde, já que essa chuva preta carrega partículas finas e contaminantes, que são, então, de origem da fuligem das queimadas. Essas partículas que não foram encontradas em número suficiente para serem registradas, então, como chuva preta aqui em Porto Alegre, Uribe. Isadora, muito obrigado pelas informações. Em São Paulo, eu estava conversando com o governo do estado e me disseram mesmo que a chuva que se precipitou agora nos últimos dias também, infelizmente, não afetou a qualidade da água. Obrigado pelas informações.